Salve, meus amigos! Tudo bem com vocês? Eu sou o Luciano Gomes. Esse é o canal Pronto Falei, chegando com mais notícias do mundo rodoviário de passageiros. Meus amigos, a nova Itapemirim, sob o comando da Suzantur, vence outra queda de braço. Desta vez, com a administração do terminal rodoviário de Cachoeiro de Itapemirim, que estava dificultando embarques e desembarques no terminal rodoviário de Cachoeiro. A administradora do terminal não estava permitindo que a nova Itapemirim assumisse as instalações da antiga Itapemirim lá no terminal, mesmo com ordem judicial. Inclusive, a Suzantur estava estudando até a possibilidade de usar força policial para fazer cumprir a determinação da justiça. Mas, finalmente, a administração do terminal cedeu e a nova Itapemirim vence mais uma queda de braço. Vai ter embarque e desembarque no terminal rodoviário de Cachoeiro. Mais informações a gente traz após a vinheta. Solta aí! Pois é, a rifa da Mel já saiu. O vencedor foi Mike da Silva Santos, lá de São Paulo, que faturou os três aparelhos moderníssimos de celulares. Mas, não fique triste não, você ainda pode ganhar um iPhone 14. Exatamente! Guarde os seus números, porque ele ainda está concorrendo ao iPhone 14. E você que não tem números ainda, basta adquirir os seus números nesse WhatsApp que está aparecendo na tela. Ele também é o Pix. Três números, apenas R$10,00 e você vai concorrer ao iPhone 14. O valor arrecadado é para custear o tratamento da Mel, que passou por cirurgia e ainda estamos devendo lá na clínica veterinária. Vamos quitar a dívida da Mel e você vai ter a chance de ganhar um iPhone 14. Quem não tem R$10,00 no bolso para comprar uma rifa. Se você ganhar, não importa aonde você mora, você vai receber pelo correio, o celular e a nota fiscal. Participe! Vamos ajudar no tratamento da Mel. Pois é, a nova Itapemirim está tendo que matar um leão por vez para fazer valer o seu direito. Quando a briga não é com a ANTT, é com a Sossicam em São Paulo, é com algumas administradoras de terminais rodoviários em algumas cidades do Brasil. E dessa vez a briga foi com a administração do terminal de Cachoeiro de Itapemirim, que queria impedir a empresa de assumir-se as instalações da antiga Itapemirim no terminal. Mas ainda bem que foi resolvido no dia de hoje esse embrólio lá em Cachoeiro. Vamos aqui à matéria do portal diário do transporte. E-Cisa libera embarque da nova Itapemirim na rodoviária de Cachoeiro de Itapemirim, Espírito Santo, nesta quinta-feira, dia 10. Mas guichê ainda é impasse. Pois bem, a E-Cisa, estação rodoviária de Cachoeiro de Itapemirim, Espírito Santo, concessionária do terminal rodoviário da cidade Capixaba, liberou as operações de embarque e desembarque da empresa nova Itapemirim no espaço. Mas o uso do guichê ainda é um impasse, mesmo havendo uma decisão judicial que permite que a empresa de ônibus utilize as estruturas que eram da antiga aviação Itapemirim e Caissara, ambas com a falência decretada em 21 de setembro do ano passado. A primeira partida no local, no âmbito processo de retomada das operações das linhas que eram prestadas pela Itapemirim e Caissara, ocorreu no início da tarde desta quinta-feira, dia 10 de agosto. O ônibus saiu em direção a São Paulo. Representantes da companhia de ônibus e da prefeitura tiveram de conversar com os administradores da rodoviária. Como mostrou o Diário do Transporte, a administradora judicial da falência do grupo Itapemirim, EXM Partners, e a prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim notificaram a ECISA quanto à decisão judicial sobre o arrendamento das operações da Itapemirim Caissara pela nova Itapemirim Suzantur, o que inclui operação das linhas e uso de estruturas, como garagens, pontos de apoio e guichês. A notificação da EXM ocorreu em 26 de julho de 2023 e da prefeitura foi em fevereiro. Também em fevereiro, a empresa de ônibus registrou um boletim de ocorrência na Polícia Civil e uma ata notorial. O Diário do Transporte tentou, nesta quarta-feira, contato com a ECISA por volta das oito da manhã e a pessoa que atendeu disse que repassaria o caso para um responsável que retornaria o contato, o que não aconteceu. Somando as operações da aviação Itapemirim e da aviação Caissara, que tiveram a falência decretada em 21 de setembro de 2022, o total de 132 linhas interestaduais por meio de arrendamento com autorização judicial. A nova Itapemirim-Caissara retomou, até o momento, as seguintes linhas. São Paulo-Curitiba, São Paulo-Rio de Janeiro, São Paulo-Nanuki, São Paulo-Ipatinga, São Paulo-Vitória, São Paulo-Vitória-Espírito Santo via Campos, São Paulo-Afonso Cláudio-Espírito Santo via Cachoeiro de Itapemirim, São Paulo-Cachoeiro de Itapemirim via Itaperuna, São Paulo-Campina Grande, Rio de Janeiro-Salvador, Volta Redonda-Curitiba, Rio de Janeiro-Vitória, Rio de Janeiro-Aracaju, Rio de Janeiro-Brasília, Belo Horizonte-Brasília, Belo Horizonte-Guarapari, Belo Horizonte-Serra, Salvador-Recife. Então, pessoal, tá aí, tá? O veículo encostou lá no terminal rodoviário de Cachoeiro de Itapemirim hoje, quando aconteceu aí a retomada da linha entre Cachoeiro e São Paulo via Itaperuna. Mesmo a administradora do terminal tentando boicotar a volta da linha, a empresa conseguiu vencer a queda de braço. Tem outra queda de braço ainda, que é a retomada do guichê no terminal rodoviário. Esse país realmente virou a esculhambação. Ninguém tá obedecendo mais à justiça. Já pensou uma administradora de terminal rodoviário querer ser mais forte do que a justiça? Tem que avisar essa administradora aí que existe uma determinação judicial. E determinação judicial se cumpre, tá? Não se ignora determinação judicial. Então tem que procurar o responsável pela excisa e dizer pra ele que ou ele cumpre a determinação judicial ou cadê, amigo. Não tem esse negócio de não, que não, que não. Determinação judicial tem que ser cumprida. Simples assim. Parabéns aí à nova Itapemirim. Mais uma linha retomada com sucesso. Por hoje é só, meu. Muito obrigado a todos. Muita paz, muita luz. A gente fica por aqui. Tchau, pessoal.